Camoto Lula está em Portugal, o presidente eleito se encontrou mais cedo com o presidente português Marcelo Rebelo de Souza em Lisboa O Haddad estava junto com o Lula e agora há pouco, cerca de uma hora, Lula chegou para uma reunião com o primeiro-ministro português, o Antônio Costa E dessa vez, além do Haddad, também foi acompanhado o presidente eleito da esposa dele, a Rosângela da Silva Janja A gente está vendo imagens aí do primeiro encontro entre Lula e o presidente de Portugal e agora ele se encontra com o primeiro-ministro Portanto, já à noite lá em Portugal, quase 10 da noite no horário local Bom, Sakamoto, depois da COP27, Lula passa ali e diz que o objetivo é voltar a se aproximar de Portugal A gente viu que o presidente português veio para cá, por exemplo, no 7 de setembro e ficou naquela imagem constrangedora do velho da Havan O Luciano Hang no meio ali entre ele e o presidente Jair Bolsonaro E Portugal e Brasil têm relações históricas, enfim, e não só isso, são parceiros também e Lula quer estreitar esses laços